É isso rapaziada, voltei. Então vamos lá, olha só, sem mais delongas, não vou ficar enrolando muito aqui não pro vídeo não ficar grandão, tá ligado? Já que a música é curta, 3 minutinhos, eu não vou rolar muito não, vou pedir pra você deixar teu like aí, compartilhar o vídeo bastante, pro canal crescer, gente. Tô aqui até falando errado. Tá, tô gravando aqui, o bagulho é meia-noite, exatamente meia-noite e 15. Bond da Estruanda Maserati, tá ligado? Então é isso rapaziada, vou dar o play aqui, verifica se eu tô comentando o máximo aí. 3, 2, 1, calma aí, P-L-A-Y Maserati, 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 Pela Rua, a vontade, paz, justiça e liberdade, Maserati, 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 Maserati. Maserati, Maserati, Pela Rua, a vontade, paz, justiça e liberdade, BBS, minha sigla, rola é bandido, você e tua amiga. Oh, ouvindo o trap da firma, motorhead, bate o grave e a brisa, oh, sem parecer prepotente, mas eu dou um jeito na porra do beat, contando a cidade com os amigos loucos, bonde da Estruanda, o Need for Speed. Ah, bravo. Sim. 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 Tu tá falando com quem? Daqui não te escuto Em dois segundos de zero a cem Maserat 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 Pela rua A vontade Paz, justiça e liberdade Maserat 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 Pela rua A vontade Bravo Bom demais, bom demais, velho Bom demais Bom demais Primeiro comentário Que eu vou fazer Diego Tug Que florzinha é esse Desgraceiro Igual o O mestre dos marongas Desgramado Desgramado Que isso, mano Que florzinha é esse, mano Ficou bom demais Ficou bom demais O beat tá brabo Pesadíssimo Muito pesado Tá pesado mesmo Que tá um gravizão Batendo bonito Deixa eu ver Deixa eu até ver a ficha técnica Aqui rapidinho Rapaziada Gostei muito Gostei muito Gostei muito Dá pra ficar ouvindo aqui direto Papo reto Finalzinha de semana Agora Pega e garda Pegar 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 Pega aquela pistazinha De leve, rapaziada De leve Nada de Globerada Tal Pagulho de levezinho Com os amigos ali Abri o portão na garagem Pum Joga tua maserate Pra fora O novo Dá uma lavadinha Aqui no meu carro Só não Joga ali a borrachinha Ali, ó Bodezinho de água Minha passando tudo Com um shortinho Não, não Só lavando aqui Meu carro aqui Só lavando minha maserate 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 Né Né Brabo Brabo Ficou bom som Se você também gostou Igual a mim Rapaziada Deixa o like Que é muito importante Esqueci de me apresentar De novo Mas o nome do canal Já é O que vocês Reunir Rapaziada Aqui Na voz E aparecendo aqui Pra vocês Vou pedir pra vocês Colocarem aí Nesse botãozinho De inscrever-se aqui Assim, ó Clicar nele Ele tá vermelho Então clica nele Valeu rapaziada Tamo junto Comenta bastante aí Comenta o próximo vídeo Que vocês querem aí No canal aí Se eu não fiz, né Comenta aí Que eu faço aqui Valeu rapaziada Tamo junto Se for de parceiro De vocês também Pode falar Não, meu amigo meu Aqui e tal O menor é bom Joga O canal aqui é pequeno Mas é um ajudando o outro Valeu? Eu ajudo eles lá Ele me ajuda daqui E é isso Valeu rapaziada Tamo junto É isso Só progresso Fé Bom final de semana Fique com Deus E responsabilidade Rapaziada Fui Tchau 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 Tchau